Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Onde eu vou trazer pra vocês aqui no Flamengo, na rua Marquês Jabrantes, na quadra da Enseada de Botafogo, ponto de referência do supermercado Pão de Açúcar, Hortifruti, Desceu tem absolutamente tudo à mão, muito pertinho da estação do metrô, quarto comércio, condução e serviços. Esse apartamento todo reformado de um quarto, 41 metros quadrados, é um quarto-sala separado, com cozinha, área de serviço, banheiro completo e opção de vaga. Apartamento de um quarto com opção de vaga, o condomínio aluga vagas de garagem na faixa de R$350,00 cada. Então você pode ter até duas vagas aqui, se quiser. É do condomínio, não é de vizinho. E vamos lá, então temos aqui a sala, vamos começar mostrando a sala, onde temos essa estante toda planejada, né? Ali não é uma TV, é um passa-prato, é uma integração com a cozinha estilo bar. Com a moldura em granito, né? A famosa cozinha americana. Ele está com os móveis, os móveis a princípio não ficam, mas são negociáveis, então se você quiser negociar dá para fazer um bem bolado. Pé direito altíssimo, no futuro dá para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda fica uma altura maravilhosa e até mesmo sem mexer na estante, né? Muito legal. A sala tem um tamanho muito legal, piso intaco, sintaco fosco, novíssimo, departamento todo pintado, é entrar e morar. Temos o quarto separado, já já eu mostro o visual. Estamos num andar alto, apartamento muito claro, arejado. Vamos lá, o quarto, aqui temos uma queen size, com duas mesinhas de cabeceira para ilustrar o tamanho, né? Ok, deixa eu já mostrar o visual para vocês, estamos num andar super alto. De frente aqui para Marquês de Abrantes. Na quadra da Enseada, na altura da Rua Clarice Índio do Brasil. Vamos lá. Não sei se eventualmente no futuro você consegue abrir mais essa cozinha, tá? Tem que chamar um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia, mas creio que dê para dar uma abertura maior no futuro. Temos um belíssimo hall de entrada, que também faz às vezes de galeria de circulação, aonde temos aqui junto da porta de acesso, são seis apartamentos por andar, dois elevadores. Temos aqui essas quatro portas de ótimos armários para dar um suporte, para louça, copos, taças, enfim, para dar um suporte para o salão, né? Ah, inclusive aqui atualmente tem uma sapateira. Então, fica a ideia também. Ah, e temos aqui o banheiro social completo, bancada em granito. Dá para planejar armários aqui embaixo da bancada se quiser. Atrás dos espelhos são armários. Box do Lendex no padrão transparente, quase, praticamente esverdeado, né? Aquecimento da água elétrico. Tem ventilação natural ali para o Prisma. Tamanho legal, porta de correr para facilitar. Cozinha. É muito difícil achar cozinha, assim, num apartamento de um quarto, né? Principalmente aqui no Flamengo. Mas você tem uma boa bancada em granito, armários sob a bancada. Tem ótimos armários lá para cima também. Duas prumadas, né? Até o teto. Torneira direcional com filtro. Cuba de aço inox. Saboneteira ali. E aqui a gente consegue ver melhor a integração com o salão. Com a moldura em granito. Outro ângulo aqui. Aqui você tem instalação para o gás. Pode botar um fogão grande. Dá para botar uma geladeira duplex grande do lado de lá. Dá para substituir aquele tanque por um tanque menor para colocar sua máquina de lavar aqui também. E dá para um prisma super ventilado, ótimo para secar a roupa. Aqui você consegue colocar um grande secador de teto. Interfone. Prédio de poucas unidades por andar. Dois elevadores. Porteiro, 24 horas. E essa facilidade de, se quiser, vaga de garagem. Pode ter mais de uma, se quiser. Pertinho do metrô. Quadra da Enseada de Botafogo. Farto comércio, condução e serviços. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, vocês podem dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Não deixe de comentar e curtir os nossos vídeos. Não deixe de inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!